O vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Ariel e Neymar Júnior Bom, antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like pesadão rapaziadinha Se inscrever no canal O que aconteceu foi o seguinte MC Ariel ganhou um presente do Neymar né rapaziadinha O próprio Neymar ele tem uma interação muito grande aí com os MC de funk né Ele deu um presente propriamente pro MC Kevin uma vez né Kevin ganhou o presente do Neymar daqui Eu vou colocar primeiro o Kevin né E o presente do Neymar que ele ganhou E aí Neymar, e aí Neymar Sem palavra em NJ Chegou fio Esquece irmão Cê é louco, não sei nem como agradecer mano Toma, cê é louco Aí GP, amanhã é 3 gols do pai Mudar o patrão hein família O homem mandou a chanca, vou ter que mudar o patrão Aí GP, amanhã é um de falta, um de pênalti e dois de jogada normal Esquece Esquece, fala aí de direita Esquece, gol olímpico Caroço de pêssego do caralho Tô zoando Olha a chuteira do homem O homem mandou pro pai Caralho, o homem mandou Caralho Então vou lançar o desafio Desafio O pai tá on Quero ver quem tá mais on que o pai Caralho, ó Bonequinho do homem Juliette Vamos lá JBL Camisa Blusa Calça Meia E tênis do Paris Certo? Quero ver quem tá mais on que o pai aí, ó Pode vir, ó Vou marcar os amigos aí, ó Dom Juan Rian Bárbara Cachorreira Davi Pode vir O pai tá on, filho Quero ver quem tá mais on que o pai Agora, rapaziadinha Eu vou colocar o Raridade, né Que ganhou o presente do menino Ney aí Só pega a visão Tá brigando pra ver quem fica com o patrocínio Hoje foi a Puma Obrigado, Puma Tá ligado Tá dando risada, né Você não pegou a arma minha lá, não, né Vamos ver O que que é? A zero Nossa, cê é louco Vocês não disseram, pai Tá louco Tô louco, pai Aí, obrigado Valeu, Puma Valeu Ney, o homem, o brabo Vai deixar mais vários E trazer o título aí da Copa América Com essa Pode pagar Já tá escrito Esquece Agora, pra finalizar É pra rapaziada que gosta De podcast Eu vou colocar o Raridade Lá no mini podcast, mano Foi apesar de bem da hora Com uns cortes maneiros Pra vocês Que ele falando mais ou menos Da música Cracolândia e Maçã Verde Pega a visão A louqueira A louqueira é meu grau A louqueira é meu grau Ele, o pai dele, o Juju A gente maria O Alok é gente boa pra caramba Você tinha começado a fazer essa música Com o Caio, não foi? Tipo, uma parte dela Sim Comecei a fazer com o Caio Passos Na real, eu escrevi ela inteira Com o Caio Passos No mesmo dia que eu escrevi A Jack de Maçã Verde Ele falou sobre isso E escrevi outra também Nós sentamos lá O Caio foi Lá da quebrada dele Lá pro meu estúdio Aí sentamos lá Começando a escrever Aí escrevi a Maçã Verde Outra e pra fechar Nós escreveu a Cracolândia Só que ficou guardado E pá Na época nós tava Trampando o Avisa Que É O Funk Cracolândia O cara tinha feito Meio que no trap Então nós deixamos ela Meio que guardada Que nós tava trabalhando No EP Avisa Que É O Funk Aí mostrei a música Pro Davi, tá ligado? Tipo, mostrei a letra Do bagulho pro Davi O Davi foi lá E escreveu a parte dele Também sem saber Que o Alok Ia chamar nós, velho Tipo Ele brisou na ideia Que eu lancei ali E falou Puta, vou fazer uma música Falar na mesma fita Aí foi lá Escreveu uma música Falar na mesma fita Ficou com o bagulho guardado E eu tô com a minha aqui também E o Davi tocar dele lá Aí passou um tempo O Rodrigão aí O Alok tá ligando vocês O Salvador e o Rian Pra fazer um som Falei O Alok, mano Que que tem a ver, né, mano? Do nada o Alok me ligando Pra fazer um som Com satisfação Vamos lá Da hora Ficou, estamos Chegando lá O Alok Pô, vamos falar disso Vamos falar disso Daquilo, disso Aí eu Vamos Aí soltou a batida Aí o Davi Mano Canta a sua Que eu já tenho A minha escrita, cozão Eu já fiz a minha parte Lá da minha casa Canta aquela lá Ele foi lá Cantou a parte dele Já que é pra fazer Os conscientes Então fique bem ciente Depois canta a sua Que o bagulho vai encaixar E filmaram, não foi? Né Foi a hora que foi filmando Foi a hora que foi filmando Você tô, tipo, uma prévinha Dessa parada, né? É Foi a hora que todo mundo Filmou com os caras Caralho Tá, porra Eu vi aí, sabia? Quando já tinha Nessa hora aí na prévia Aham, na prévia Foi da hora Essa música foi importante, mano Importante pra caralho Pra mim, mano Caralho das prévias É, só tu paz Quero saber de nada Tá aqui no teto Os caras lá da Jack Daniel Já entrou em contato Pra dar porcentagem De quanto já vendeu De Jack de... Parça O que vendeu de Jack Daniels a mais Eu tenho certeza Que os caras devem ter falado Caralho Você acha que do nada Os caras falam assim Mano, tá vendendo Aí do nada Começou a vender mais Tipo, do nada Tipo, pum Deu um boom no bagulho Os caras, tipo Caralho, que estranho Como é que vendeu tanto Assim, do nada Tá ligado? Os caras tão pedindo Tão, mano Ligando pra pedir Jack de... De maçã verde Aí, tipo Aí os caras vão lá Põem na internet Jack de maçã verde Comprar todas Hariel Tá ligado? Os caras vão olhar e falar Ah, entendeu Ah, entendeu Foda-se, tá ligado? Os caras metem essa Foda-se Os caras não ligam, não Mano, se os caras fossem Mil graus, os caras ligavam, mano Um dia a gente vai conseguir Alcançar esse Esse patamar aí Esse bagulho E não só nós Como o meio underground Sabe qual é a brisa? Tudo em si Hip hop, grafite Dança Tá ligado? Toda essa galera aqui Produção também É tida, é vista Como um underground Que faz o trampo Que é mais sujão Tá ligado? É, vai conseguir chegar Porque O mainstream Tá perdendo a força Cada vez mais Cada vez mais o underground Tá batendo na bunda No mainstream ali E vai tirar o mainstream Dali, viu? E o mainstream Tá voltando pra trás Também, parça Tipo, os caras tá Retrocedendo Mas tem que ir ali mesmo Porque ali que a raiz Se não for ali A gente vai perder Tem uns caras que é bigode Que não quer saber de nada Tá fazendo um bagulho Só pelo Pelo hype Pelo dinheiro Pelo dinheiro mesmo Mas as pessoas Que querem estar No momento Fazer um som E tá da hora Com o som que tá fazendo Tá colando pro underground Porque o underground É onde você consegue Se expressar melhor Onde a arte Transita melhor Ao meu ponto de vista Qualquer arte E forma de expressão É underground De certa forma Né, parça É um bagulho mais É mais atitude Assim, né De você, tipo Ah, mano O que você tá pichando aí? Não, porque eu acho Da hora, tá ligado? Não só pichar Não, não Tipo, é só uma É só uma Gritar Não é porque você tá gritando aí Sei lá, mano Eu gosto, tá ligado? Eu quero, é Sente vontade de gritar Posso gritar aqui? Agora eu Muito diet é isso Muito diet é isso É bem isso, meu É o que eu Expressar seu sentimento De qualquer forma Aí, tropa Vocês viram ali O Raridade falando Mano, escreveu todos os hits No mesmo dia, meu moleque É fernético no bagulho É, mano Tem um potencial muito grande Essa rapaziada toda do funk, né, mano Vem muito pesado aí Nas letras E nas composições Mano, o cara escreveu Vários hits de mais de 100 milhão No mesmo dia Sei lá Que não tem nem palavra Mas é isso Resumo do vídeo de hoje é esse Se você viu esse vídeo e gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu, tropa É nóis Tamo junto Tchau 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 Tchau